Olha só, vamos mudar um pouquinho de assunto para conversar ao vivo com o nosso repórter Emanuel Pereira, que a partir de hoje, você aí de casa que já fez a declaração de Imposto de Renda 2024, já pode consultar a situação da restituição, o assunto aqui da nossa conversa, do nosso papo com o Emanuel Pereira. O Emanuel que não entende só de G20, é o nosso repórter especial do G20, mas também fala sobre economia. Emanuel, já tem gente recebendo a restituição, tem gente que nem declarou ainda esse ano, meu amigo. Boa tarde para você. Boa tarde, Sayuri Sato, boa tarde a todos que acompanham o Banco da Piauí. Sayuri, eu acabei de sair lá da reunião do G20, vim para cá para o Espaço Rosa dos Ventos, que será inclusive visitado na próxima sexta-feira pelas delegações, mas o assunto aqui é outro, é Imposto de Renda, porque vai abrir a consulta do lote da maior restituição do tributo. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Auditor Fiscal da Receita Federal, o senhor José Walter Lopes. Seja bem-vindo ao Banco da Piauí. Eu quero que o senhor explique no que consiste essa restituição, quem tem direito, qual é o valor total que vai ser restituído. Boa tarde. Boa tarde. Então, este realmente é o maior lote que a Receita vem pagando, né? São cinco lotes o total e este é o primeiro e o maior. Então, são 9,5 bilhões de reais que a Receita Federal vai restituir, né? Para, obviamente, aquelas pessoas que já entregaram a declaração dos primeiros dias. E aí, aqui para o Piauí, nós temos mais de 60 mil contribuintes que vão receber essa restituição no primeiro lote, né? E o Piauí será contemplado com mais de 100 milhões de reais. E como é que o contribuinte faz para saber se ele tem direito a essa restituição? É muito simples. Ele acessa a página da Receita Federal, né? No Google mesmo, ele pode botar Receita Federal e lá nós temos uma janelinha, meu imposto de renda. Dentro dessa janelinha, você vai encontrar esse item restituição. Então, você coloca seu CPF e sua data de nascimento e a Receita vai informar se você está nesse primeiro lote ou não. Agora, se você quiser mais detalhes sobre o processamento da sua declaração, né? Você terá que entrar num portal mais detalhado, que a gente chama ECAQ. E lá você vai ter toda a história do processamento da sua declaração. Por exemplo, quem não estiver contemplado nesse primeiro lote, poderá estar em malha, né? E para saber esse detalhamento da malha, qual for o critério que te levou para a malha, você precisa acessar o ECAQ e você vai acessá-lo fazendo uso da senha GOV-BR, nos níveis ouro ou prata. Até quando essa consulta vai estar disponível, doutor José? Ela começará amanhã, dia 23, a partir das 10 horas e vai ficar disponível até a Receita concluir esse lote, né? Depois, no próximo mês, virá o segundo lote e assim sucessivamente até dezembro. Muito obrigado pelas informações, doutor José Walter. Vou aqui ressaltar qual é o site, a página da Receita Federal é www.gov.br.receitafederal. Por enquanto, essas são as informações a respeito dessa restituição, que é a maior que já existiu. E eu volto com você, Sayuri Sato, aí diretamente do estúdio do Bancada Piauí. Obrigada, Emanuel Pereira. Agradeça também ao nosso entrevistado. O auditor trouxe as informações completas. Ele deu o site, né? Enquanto ele estava falando, o auditor estava ali falando, vai lá, entra no Google, coloca a Receita Federal. Eu fiz esse caminho. Diretor, coloca aí na tela justamente como é que o beneficiário vai poder abrir lá na página da Receita Federal e vai consultar a restituição. É só você seguir um passo a passo, vai chegar até essa página. Aí tem, você coloca o número do CPF, a sua data de nascimento, aí o exercício e você vai ver se você já está ali podendo receber a sua restituição. Por enquanto é só consulta, né, gente? Daqui a pouco é que você vai receber. Mas é bom já saber que você está contando ali com aquele dinheiro, aquela volta do dinheiro que você já pagou como imposto para o seu bolso. Está aí a informação completa do Emanuel.